Com licença, moça, será que tu conseguia me dar 50 centavos pra me ajudar a comprar uma lareira elétrica? O ar-condicionado lá de casa é muito potente. Com a temperatura muito forte, tô gripando. Tô falando contigo, não tá me ouvindo não, tá surdo? Depois o carro bate, aí não tem um airbag que não tem condição, aí depois reclama, tá? Nós cola o que nós planta! E aí, vai um sacolé, moço? Vai passar coleta em dinheiro e pode ir vazando, isso aqui é meu ponto de trabalho, pode ir vazando. Trabalho que trabalho, por acaso pedir é trabalho? É por causa de gente como você que o pai não vai pra frente. Quer dizer que ladrão rouba, político rouba, aí é por causa de mim que o pai não vai pra frente, qual é? Vai trabalhar ao invés de pedir, vai ganhar teu dinheiro. E até parece que vender esse negócio de gelo ensacado, por acaso é trabalho. Isso dá dinheiro? Por causa desse trabalho que eu já comprei dois apartamentos, tá? Agora qual que é a metra de esses apartamentos? Porque se é kitnet ou quarto e sala, não tem interesse. Graça, que isso minha filha, tá apertada de novo? Aham. Se preocupa não, Graça, incontinência urinária na sua idade é normal. Ah, falou novinha, né? Olha só, se precisar, aqui no Canário tem fralda geriátrica. Segura o xixi. Eu vou comprar meia dúzia, vou botar na tua boca, segura a tua língua. Ah, eu tô me mijando. Tu tá com inveja, minha filha, porque eu tô na flor da idade. Na flor do maracujá, né? Ah, maracujá. Mais enrugada que o saco do moacir. Ah, tu alijou. Meu Deus do céu, eu tô me mijando. Ui, tá pingando na minha calcinha. Ui, meu Deus do céu. Ah, eu tô me mijando. Até segura o meu esfíncte e acabou a minha vontade de mijar. Tu tá lendo? Eu não, Kat, que nem sei ler. E tá fazendo o que então? Essa revista é o quê? É álbum de figurinha? Não. Isso é revista de fofoca? Não. Pelo amor de... É revista pornô? Não. Ô, Brite, o que é isso? Deixa eu ver, me dá isso aqui. Me dá isso aqui, Brite. História do... História do Brasil. Tu tá maluca? Porque eu quero ler História do Brasil, vai ficar mais depressiva ainda. Ô, mãe, eu tô estudando, Kat. Porque amanhã eu tenho prova. Tu passou a manhã inteira estudando? Passei. Até quando cês não vão querer nada, hein? Até quando cês vão ficar de vagabunda? Acho que tu não falou que ia pra praia. Ô, mãe, vagabunda, mãe. Que acho que eu tava estudando? Enquanto tem um monte de mulher trabalhando, um grute, um quadríceo, pra ficar gostosa. Pra ir pra praia conseguir arrumar os homens ricos pra ter uma vida boa. Não estudar que não dá futuro. Pelo amor de Deus, Brite. Pelo amor de Deus, aproveitai que os gringos gostam de mulher esquisita. Ô, mãe, mas eu quero ter um diploma. Pega o diploma e enfia. Olha, Brite. Morra, meu irmão. Morra, meu irmão. Faz casa de maluco, brother. O que que é, Marraia? Casa de maluco, brother. Tu já se olhou no espelho pra tu ver a tua cara que tu tá de maluca que chegou na coceira no mamilo. Pô, tem como dormir nessa casa, brother? Na hora de dormir, tem, não duas horas da tarde. Já é tudo? É, tu não devia estar trabalhando. Caraca, passei malzão a noite toda, brother. Fiquei em claro lá, com maior falta de ar, toda congestionada, brother. Pelo visto, a cama também tava congestionada, né? Quem é essa garota, hein? É o entra e sai da nada de mulher, né, amor? É o entra e sai de mulher. Eu não sei como é que ela consegue. Até era que me apareça com uma doença senera, hein? Ô, para com essa parada. Pelo amor de Deus, para. Olha aqui, ó. É todo dia, não é especial, não. Porque um dia é mulher que virou homem, virou mulher. Uma coisa que você sabe o que você faz naquele quarto. Gente, mas ela nem parece que é homem. Calma, não é, né, Brite? Isso aqui é a... Pau... Malu! Malu, Malu, veio aqui me ajudar ontem. Malu, Malu. Vem te ajudar o que? Respirar? A transpirar, brother. Se eu tiver a pegar um transpirador de pó, para transpirar essa casa toda, ao invés de ficar vindo para... Vai para fora, dá licença, garota, vai para fora. Tá maluca? Porque tu come as meninas depois daquelas comemcas, com a comida da casa toda. Mamãe, mamãe, tadinha, brother. Tadinha de mim, que essa casa está com um odor forte de bacalhau. Pelo amor de Deus, tá, Marraia? Tadinha de mim. Quando tu falou, agora me veio um bafo. Olha, quando tu acordar, escova esses dentes. Tá? Depois não sei que esse dente está amarelo e cheio de tarta. Ai, mãe, é tártaro? Não, tártaro é molho de tomate, ignorante. Ô, Marco! Vem cá, Marco! Deixa ela passar, não olha, nem mexe. Não olha, nem mexe. Ela é terrível. Entra para sentar. Ela não anda, ela desfila. É, roupa nova. Olha aqui, vou falar um negócio para vocês. Chamei vocês aqui, que eu quero colocar uma plataforma, que você está aqui dentro, crescendo. Ih, gente, não acredito. Tá preia de novo. É uma disputa, tá? Doida para ter com uma criança pequena que ganha muito mais dinheiro no celular. Fala rápido, mãe. Rápido, depressa, que o meu táxi está chegando já. Táxi? Cancela. Não, eu cancela como assim. Eu tenho um date agora. Então você date no ônibus. Caraca, irmão! É date de encontro, brother. Não é de deitar, deitar. É date de encontro deitar, porra. Ah, então encontro de encontro de encontrar. Encontro com Fátima, encontro no ônibus. Não posso. O encontro é justamente no táxi. Eu estou flertando motorista. Ah, cabrão, que maneiro. Eu botei o móvel que o maluco tem. É, ainda não, Marraia. Mas há de ser. Deus te ouça. Inveja, meu irmão. Tá vagabunda, né, Maico? Tá doido pra pegar na marcha do táxi e fazer virar bandeira dois? Pelo amor de Deus. Vai, olha aqui. Acabou. Por isso que meu cartão, o meu cartão está acabando os limites. Eu estou cancelando o cartão de crédito. Mas tem que ser justamente agora que eu estou no processo de aproximação com o motorista. Taeta, meu chinelo está se aproximando da tua bunda. Tu quer ver? Tu quer ver essa palhaça que eu vou pegar e se lhe me dá um cedido no cilindro? Eu vou dar um cedido no cilindro. Ai, bro. Violenta. Pronto? Já canselei aqui o táxi. E outra coisa, vou dar notícia para a família, hein? Vou virar mico empresária. Estou trabalhando agora. Vou começar a vender sacolheres. Tá de sacanagem, né? Eu não vou fazer parte dessa apagação de mico. Ah, não? Me dá o celular. Ai, mãe, por quê? Me dá o celular. Você está fazendo churro, churro. Me dá o celular. Me dá aqui, homem. Peraí, bro. Me dá. Acabou a palhaçada. Peraí, bro. Agora acabou a palhaçada. Agora acabou a palhaçada. Eu dei na mão dela. Pelo amor de Deus. Mãe, o que tu vai fazer? Mãe, para! Eu vou botar o celular e pegar uma fresca. Não, mamãe, por favor. Eu preciso dos meus seguidores, mano. Deixa o seu seguidor de nadar igual o Free Willy. Não, tô aberto, tô aberto, tô aberto. A gente vai fazer sacoléu. Eu vou fazer sacoléu. Ah, vão colaborar, vão colaborar, que ótimo. Vou botar o celular agora. Vou botar. Vou botar o celular. O celular está aqui. Pega vocês, que eu não sou empregada. Tá bom? Fico agradecida que vocês resolveram colaborar com a mamãe. Tá bem? Com coisa do sacoléu. Vou pegar aqui o saquinho para distribuir. Cadê o saquinho do sacoléu? Um saquinho para você. Aqui. Ai, gente, eu bem que queria ajudar vocês, mas não vai dar, porque o filtro acabou. A água tá vazio. Ah, que dó. Ai, que raste. Mas não vou ajudar a fazer sacoléu. Eu vou sair, então. Sabe por que é isso? Não vai sair porra nenhuma. Sabe por que é isso, né? Vocês sabem por que acabou a água do filtro, né? Porque eu entro e saio de mulher com homem, que é uma coisa que aí usa muito a língua. Acaba. Olha, marra. Ai, vocês acabam com a água do filtro? Ninguém enche o filtro. Ninguém tem a capacidade de encher um filtro. Ah, pô. Ah. Sério, amante. Tá? Vamos fazer com a água da pica. Caraca, meu irmão, isso tá errado. A água é totalmente insalubre, brother. Eu concordo com a Marraia, essa água tá salubre. O quê? Você nem sabe o que é isso, salubre? Claro que eu sei que quer ser salubre. Ah, tá. Porque não sabe. Eu sei. E tá fora que é cata-xarubre? Eu sou obrigada. É anti-higiênico, o que significa? Eu não teria coragem de chupar uma coisa assim. Eu chupo a coisa pior, né, moico? Eu não sei se é pior, não. Depende do ponto de vista. Tu não gosta da minha língua. Tá bom? De mais a mais que as bactérias, depois de zero grau Celsius, elas vão e morrem todos. Todos. Caraca, isso tá errado de tantas maneiras diferentes. Que errado, que errado. Que os pessoal põe lá na prateleira do mercado, cobrando caríssimo daquele queijo que fede que nem uma coisa que vem cheio de mofo em cima, cobre a cara, é chique. Eu gosto de cheiro. Ok, eu tenho uma pergunta. Quem é que vai sair pra vender? Eu não vou. Eu morro de vergonha. Tu morre de quem? De vergonha. De vergonha? Tu não tem vergonha de botar lá o fio dental de fita isolante na laje pra ficar igualzinho a Anitta Albina? É diferente, é diferente. Ô mãe, eu vou te falar. Eu tô com o Maico. Carro de que essa Coreia é coisa de pobre. E tu é o que? Rica, de saúde. Carro de saúde, o que? De beleza, pô. E olha aqui, ó. Nós não vamos vender essa Coreia pros pobres, que eu não gosto de fazer negócio com o pobre. Que pobre não paga nós. Eu vou fazer negócio aí com os ricos que vem aqui na comunidade. Sempre tem uma visita. Aí vem os artistas, vem os jogadores de futebol que vem comprar e sub... Deixa. Compar os negócios que dá larica. Caraca, meu irmão, tu vai fechar e você vai ficar mó caludo que já tá fazendo sacolé. Vai derreter, brother? Carval, não quero. Não fala alto, sacolé, que eu não quero. Tu espia só em marraia. Não quero que a vizinhança saiba que nós tá fazendo sacolé, que sabe que é uma cabana de invejoso. É uma receita que deve ser mantida em sete chaves mesmo. Meu Deus, é água de torneira mais suco de pozinho? Ah, pelo amor de Deus. Caraca, mãe, tá muito caro. Ô, liga esse ar aqui, eu tô suando. Não vai ligar o ar. Ah, só serve pra deixar a gente resfriado e mais pobre, que a conta tá vindo altíssima e eu tô sem gato. Caraca, eu não sei pra que tem ar-condicionado se não pode ligar. Pra mostrar. Tu não viu os artistas aí, tu não viu o especial? Tem cinco carros, só pode dirigir uns, os outros quatro é pra fostar no Instagram.